salve galera tiozão japan da área mais um jogo comentado o título de hoje não é apenas um título e sim todos os títulos de até 50 reais que estão em duas promoções na playstation store estão neste canal com o nome do título e link na descrição no comentário fixado quando não cabe na descrição ou ainda na resposta do comentário esse vídeo de hoje é um compilado de missões e batalhas pvp do modo confrontation do meu jogo favorito e grátis cross out quem conhece o tiozão japa sabe que gosta de identificar coisas boas lógico que cada um vai se identificar com o jogo que gosta e por isso que listei uma pequena parte dos mais de 1500 vídeos do canal que são 183 vídeos dos jogos com vencimento do dia 4 de julho as promoções promoção de férias e ofertas imperdíveis até as três 59 do dia 4 até o dia 4 serão adicionados novos vídeos das atuais promoções antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui seja antigo ou mais recente aproveita este seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na ativação no canal valeu mesmo hein pessoal nunca perdi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu todas as vezes que tiverem promoções vou atualizar com esses mesmos dizeres essa lista galera gosto de jogos de videogame desde pequeno quando meu tio por parte de pai me iniciou com o telejogo o videogame telejogo era uma joint venture entre Philco e Ford para quem não conhece é só dar um Google sem mais delongas o motivo pelo qual criei esse canal foi demonstrar batalhas de Clown Wars do meu jogo favorito e grátis online o Crossout aí eu gostei de gravar vídeos e comecei uma jornada em comprar jogos com desconto na Playstation Store e a grande maioria desses jogos é Indie para quem não sabe jogos Indie são jogos que não são produzidos pelas grandes empresas então comecei a gravar os vídeos e comentá-los e aí está resultado não sei se que sou maior mas pretendo ser o maior canal de jogos indies comentados para o sistema Playstation e como são quase 1500 vídeos no total do canal vou ensinar para fazer como fazer uma para pesquisar determinado título aqui é simples coloquei a hashtag tiozãojapa em todos os vídeos ou seja coloca o nome do jogo no Google e não no YouTube exatamente como está na Playstation Store com hashtag e sem espaço junto com a hashtag tiozãojapa aí fica fácil de achar o título do jogo se eu já tiver comprado e jogado galera peço humildemente para curtir esse vídeo para que escutou e assistiu até aqui compartilha com os amigos e se inscreva no canal não custa nada e assim posso fazer mais conteúdo a todos vocês gratidão boa diversão e até a próxima promoção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 No